Profissora, qual é a importância da exposição aqui para Macaé? Essa exposição, ela retrata a possibilidade da gente conhecer os trabalhos do arquivo nacional. É uma oportunidade que não é única, à medida que a gente tem procurado trazer para a cidade, trazer para o município, esses projetos de pesquisa, e que o cidadão conheça e reconheça a importância de um trabalho de pesquisa, de memória, de história, para a sua composição enquanto cidadão. Hoje a gente reconhece o trabalho do pesquisador, sabe do quão importante para o professor, para o aluno visitar um espaço como esse, mas ele também é um espaço de democratização aqui no hall do Paço da Prefeitura. Então a nossa ideia é que a gente volte aqui para ver as exposições do Arquivo Nacional e muitas outras que vêm até aqui. Isso é interessante não só para o cidadão, para o aluno, para o professor, mas para aquele lado que nos torna coletivo, que é a história do nosso país e da nossa história local. Acho que a gente está muito feliz em receber o Arquivo Nacional e principalmente o cidadão hoje aqui, nesse espaço. É um novo espaço que pode ser utilizado... É, a intenção é que a gente, em meio à burocratização de uma prefeitura, onde você vem aqui muitas vezes para desatar nós, a gente acredita que a gente pode compor laços nesse espaço. Então a cultura, a memória, a história, a cidadania, tende aos poucos a ocupar esse hall de entrada. E dinamize esses trabalhos que são tão belos. O Arquivo Nacional para nós é uma conta, é uma referência máxima. Então tê-los aqui hoje é sinal de que a gente está caminhando com uma orientação, está caminhando com uma parceria, está caminhando com intenções muito próximas. Hoje a gente divulga o trabalho do pesquisador e torna o quanto é vital para a história, para a pesquisa do nosso país, que é necessário prestigiar, para que esses homens tenham gara e para avançar em suas pesquisas. Então hoje a gente está muito feliz de dividir esse trabalho com o Arquivo Nacional e com as outras relações que aparecerem e que a gente reforçar para que essa cidade, para que a nossa cidade se reconheça em meio aos anos 50. A gente se vê aqui e muitas outras que aqui virão. Então é mais ou menos isso. Ok, obrigado.